O que o senhor pretende fazer, assumindo a presidência da República, se eleito for, com a questão da segurança pública desse país, principalmente com a violência? Nas minhas andanças pelo Brasil, isso está como um ponto principal em qualquer estado. Não é apenas o Rio de Janeiro. Proporcionadamente falando, o Ceará está pior do que o nosso, o Pernambuco também. É que o Rio de Janeiro é uma vitrine. Agora, como chegou a esse ponto? Ao longo do tempo, começou lá atrás, no governo da FHC, uma equivocada política de direitos humanos, onde só bandido tem direito, política de desencarceramento. Ultimamente, audiência de custódia, você sabe que o policial prende um marginal, infragante, em menos de 24 horas, metade deles são postos de liberdade. Essas são as progressões de pena. Tem gente que comete um homicídio, qualificado, e fica há pouco tempo, vai para o semiaberto. Isso tudo tem que ser mudado. A falta de uma retaguarda jurídica para o policial poder trabalhar e não ter medo de... Nações, eu entendo que após uma operação militar com excludente de ilicitude, o policial tem que ser condecorado e não processado. Vem para o nosso lado agora aqui, que eu sou civil hoje em dia, sou militar da reserva, a questão da posse de arma de fogo. Eu entendo que você, cidadão de bem, tem que ter o direito de ter uma arma dentro da tua casa, dentro da tua fazenda, para você fazer o uso dela com excludente de ilicitude, caso ela venha a ser invadida. O marginal, a partir do momento que souber que, ao invadir tua propriedade urbana ou rural, pode ter uma reação e você não será punido por isso, ele com toda certeza não vai cometer esse delito. A gente entrevista muito no programa, o programa eminentemente policial, pessoas da polícia militar, delegados da polícia civil e todos têm o mesmo pensamento, é a questão da impunidade nesse país. Ontem foi o Dia das Mães, na semana passada, Suzane Van Richthofen e a Ana Carolina Jatobá, que matou a enteada, tiveram direito à saidinha do Dia das Mães. O senhor concorda com esse tipo de saidinha? Nós temos previsto sete saidões por ano. Na Câmara nós tentamos acabar com isso, conseguimos na Câmara passar para três e o Senado não quer dar prosseguimento a isso. Esses saidões aumentam a violência, porque quem sai geralmente tem uma missão para cumprir para quem ficou. Se ele não cumprir a missão, na volta ele vai ser castigado. Então, ou ele não volta ou cumpre a missão. Agora, esse cumprimento da missão é um ato delituoso. Cadeia é local para tirar o marginal do convívio da sociedade, não é para recuperá-lo. Recuperação é no segundo momento. Com esses saidões, a violência tende a aumentar no Brasil e os números estão aí para provar que nós estamos certos. Nesse caso específico, desses benefícios que os presos têm hoje no país, além dos saidões, têm direito à visita íntima. Agora, qualquer mulher que esteja grávida ou com filho até 12 anos, que o caso dela tenha sido transitado e julgado, ela tem direito à prisão domiciliar. Você não acha que com isso também vai fortalecer mais ainda, principalmente o tráfico internacional? Eu vou contratar só mulher grávida e mulher com filho até 12 anos? Eu faria isso como traficante. Agora, de onde veio isso daí? Do Supremo. Veio da prisão, primeiramente, da esposa do Sérgio Cabral. Então, para atender uma presidiária de elite, o Supremo decidiu isso. E daí, obviamente, os advogados aproveitaram o momento e levaram para o Supremo. Eu entendo que o Supremo, mais uma vez, legisou. E esse não é o trabalho do Supremo. Você tem toda a razão. A criminalidade vai crescer e muito usando essas mulheres que recebem o nome, muitas vezes, de mulas. Mula. Então, a questão das mulas grávidas, vai aumentar. Grávida, com filho, vai aumentar. E suponha você, mulher, presa, você não queria engravidar? Não, não. Vai sair. O HC agora vai ser um bebê. Realmente, é um país que é uma piada no tocante a isso. Mas, não é apenas o Legislativo. É o Executivo, é o nosso Judiciário, que está pecando muito nessa questão. Deputado, Polícia Federal, o que o senhor pretende fazer com ela, se eleito for? É, sou até suspeito para falar, porque tem um filho que é policial federal. O meu filho, Eduardo Bolsonaro, que é deputado, no momento, por São Paulo, é policial federal. Nós temos que dar meios para a Polícia Federal trabalhar. Em trabalhando, você está inibindo crimes que, se você pensa hoje em dia em cometer um crime, um desvio, um ato de corrupção, com a Polícia Federal atuante, você vai ser inibido a praticar esse crime. E nós devemos, em grande parte, a Polícia Federal, o que está acontecendo no Brasil, desvendando esses atos de corrupção, que eu confesso, de apesar de estar dentro do parlamento, eu não esperava que era tão vultoso como é no momento. E você vê que as trocas até de dirigentes da Polícia Federal, o sinal que vem para a sociedade é que querem fazer com que a PF saia dessas operações. Você tem que valorizar a Polícia Federal e até premiá-la, cada vez que descobrir ato delituoso e com provas, encaminhá-los para o MP, para que essas pessoas sejam processadas e sejam tiradas também do convívio da sociedade. A Polícia Federal, ela serve para combater crimes federais, tráfico internacional de armas, tráfico de drogas. E agora, recentemente, com o assassinato da vereadora pelo Rio de Janeiro, da Marielle, o governo resolveu colocar a Polícia Federal nesse caso. O senhor concordou com essa atitude do governo? Eu acho que não. É demagogia. Demagogia. Qual a diferença da minha vida para a tua e para a Marielle? Não tem diferença nenhuma. Somos cidadãos. Até eu fui contra a lei do feminicídio. Não é porque eu quero que a mulher seja morta e a pena seja menor. Qual a diferença da tua mãe para o teu pai? Se alguém matar um dos dois? Não tem diferença nenhuma. Nenhuma. Já existe o crime de homicídio. E você pode agravar, obviamente, a punição, acabar com a questão. Não é porque você fala de sair dois. A progressão de pena é outro absurdo que acontece no Brasil. Até eu tenho dito para as mulheres. E quando estou em audiência, em palestra, eu sempre chamo a meia dúzia para cima da plateia e faço a pergunta. E elas são unânimes. Eu pergunto para elas. Vocês querem, quando tiver na iminência de sofrer um ato de violência, apresentar para aquele marginal um pedacinho de papel escrito lei do feminicídio ou sacar uma pistola da cintura ou da gaveta do quarto da tua casa e atirar no marginal. São unânimes dizendo que o que inibe é a possibilidade do marginal saber que a reação será uma reação armada. Então, demagogia. Num primeiro momento, inclusive, aqueles absurdos. Crime político. É uma mulher que poderia ser presidente da república. Eu confesso que mal conhecia a senhora Marielle. Lógico, fiquei triste com mais uma morte qualquer de uma pessoa inocente que acontece no Rio de Janeiro. E agora parece que o crime está sendo desvendado. Que parece ser trabalho de milícia e que, pelo que tudo indica, pelo que parece, é apenas uma pessoa acusando a ira que seria a manda de um vereador no Rio de Janeiro que estava preocupado com a ação dela numa favela, região da Rio das Pedras, que a vereadora era contra um tipo de construção lá e esse vereador era favorável. Parece que é isso. É outro crime comum como outro qualquer. E nós devemos combater qualquer tipo de crime no Brasil. E como o senhor pretende fazer isso? Olha, o ser humano só respeita o que tem. Nós somos meio parecidos aqui na fisionomia, na idade. Mas se você fosse, por exemplo, muito mais fraco do que eu, como é que você faria frente a uma agressão minha? Eu chamava o meu amigo ali. Uma arma de fogo, né? Para me ajudar. O que transforma uma mulher, por exemplo, de 40 quilos. Sim. Nós somos de igualdade a nós. Mas o senhor acha que dando uma arma para uma pessoa, para uma mulher, nós vamos diminuir a violência? É lógico. Os Estados Unidos só não tem arma quem não quer. E a violência lá é sete vezes menor do que aqui. Lá tem punição. Cada estado faz a sua lei. Cada estado tem seu código penal. Se for possível fazer no Brasil isso, gostaria de fazê-lo. Se assaltar banco em Minas, for 20 anos de cadeia, e no Rio for 10, Onde nós iremos saltar banco? No Rio. Daí a Assembleia Legislativa do Rio ia tentar passar para 30. Daí o votaria viria a saltar banco em Minas Gerais. Daí a Assembleia daqui ia passar para 40. Passar para 40. O máximo são 30. Essa competição saudável é que existe. Então a violência cai por aí. Olha o roubo de cargas no Brasil. O prejuízo é de um bilhão e meio por ano. Quem paga a conta? É todo mundo que vai no supermercado fazer compra. Como inibir isso aí? Eu acho que o caminhoneiro, se quiser, tem que ter direito a porte de arma de fogo. E ele reagindo, ele não tem punição. Ele responde e não tem punição, como acontece nos Estados Unidos. Vão de nós. Por que o brasileiro respeita a lei nos Estados Unidos? Porque sabe que ela é cumprida. Se o cara invadir a casa de um cara para chupar jabuticaba, não sei se tem lá, E levar um tiro, problema do cara que está no chão. Quem atirou não tem, não responde nada. Tem que ser assim. A lei tem que ser para ser cumprida. É igual o campo. Justifica o MST invadir a fazenda, depredá-la, abater animais, tocar fogo em plantação, passar para o trator por cima de laranjão. Não justifica. Isso nós temos que tipificar como terrorismo. E para o fazendeiro, me desculpa, posso estar exagerando, mas tem que ter direito a ter um fuzil. Para usá-lo dentro da sua propriedade, com excludente de licitude. Porque como está sendo feito no campo, além de invasões e outras coisas, cada vez mais corremos o risco de não ter alimento em nossa mesa. O Rio de Janeiro hoje está com o Exército à frente da segurança pública. O senhor pretende fazer algum tipo de choque de gestão assim também, assumindo o governo em todo o país? Respondi numa coletiva que essa forma de intervenção eu não faria. A imprensa lá do Rio, o Globo em especial, na página 2, votou que Bolsonaro é contra a intervenção. Eu votei favorável, mas não falou que eu era contra essa intervenção. A forma dela. Sem retaguarda jurídica, sem estar na lei, uma maneira de você entrar em embate. Nós, das Forças Armadas, basicamente o Exército, resolveu o problema da violência que era gravíssimo no Haiti. Qual é a forma de engajamento? Se encontrou nosso pessoal. Encontrava alguém lá com fuzil. Tu atirava 30, 50, 200 tiros no cara. Não tinha problema nenhum. Aqui no Rio, por que você tem que ver uma quadrilha com fuzil desfilando e o policial, se der, atirar em cima do cara e acertar mais de dois tiros, ele vai ser processado e talvez condenado por excesso. Tem que... Vocês da imprensa não dizem que nós estamos em guerra? A guerra, os dois lados atiram. Por que só o outro lado pode atirar? Olha a injustiça. Tem gente que está assistindo, que prestou serviço militar obrigatório e foi até engajado. Ficou mais dois, três, até oito anos no Exército. Essa garotada, com 20, 21 anos de idade, está com fuzil no peito. Se ele reage a uma agressão, a uma salavada de tiros, vá que tem um ricochete e mate o inocente. É justo você botar esse garoto que torce lá para o Botafogo, Vasco, Flamengo, que tem sua namorada, que vai na praia, que se tiver de vez em quando lá no teu bairro, condenar esse cara de 12 a 30 anos de cadeia. Isso não é justo. Qual a responsabilidade do Estado nessa questão? Nenhuma, zero. Até se um coronel, não vou falar nem sargento ou cabo ou soldado, um coronel, deu uma declaração na mídia falando sobre algo parecido do que eu estou falando aqui, ele é punido. Agora, os especialistas, se eu fosse governador, secretário de Segurança ou comandante da Polícia Militar, Polícia Civil no Rio, eu convidaria esses especialistas que criticam a forma como atuamos para irem para a linha de frente e nos mostrar como agir quando você está subindo uma comunidade e tem lá em cima 10 caras com 7,62 ou até com 1,50 atirando em cima de você. Nos mostre como tem que agir. violência se combate com energia, com inteligência e, se for o caso, com muito mais violência. Se o bandido está com 1,50, nós temos que ter um tanque de guerra lá embaixo. Eu sempre costumo brincar aqui com meus entrevistados que é 15 minutos com o Sapir, mas quem manda que sou eu, então nós vamos passar um pouquinho. Nos Estados Unidos, o senhor comentou agora há pouco sobre esse país, os presos trabalham com corrente nos pés, com bola, apesar daqui não pode por causa dos direitos humanos. No Paraná, o estado onde eu nasci, em Londrina, existem as penitenciárias agrícolas, onde os presos trabalham na agricultura. Em vários estados do país, em vários estados de todo o Brasil, não existe esse tipo de trabalho para o presidiário. O senhor tem algum pensamento dessa forma? Nós temos vários locais que poderíamos colocar esses presos hoje para aí sim ressocializar? Eu quero, antes de responder, tem presídio nos Estados Unidos, está escrito, né? Proibido o tiro de advertência. O agente não pode tirar para cima. Não pode fazer assim, mas tem que tirar. Eu sou, eu concordo. Se ele atirar para cima, ele é punido, tem que tirar no meio dos amontinados. Tem motim nos Estados Unidos? Não. Não tem. Você vê algum problema em presídio militar? Tem gente que nem sabe, mas tem presídio do excesso. Tem, claro. Tem da Marinha. Não tem motim, porque a lei é cumprida. O direito do encarcerado é não ter direito. Ele está lá, afastado da sociedade. Agora, você tem que tentar reinserir na sociedade sim, botando para trabalhar. Se bem que é proibido pela nossa Constituição cidadã, trabalho forçado. Se o vagabundo quiser ficar deitado o dia todo, vai ficar deitado o dia todo. Agora, nós vamos pagar a conta da alimentação dos agentes que estão trabalhando para dar segurança para eles. Você sabe quanto está custando por mês o Lula? Eu não vou falar o valor aqui para não se equivocar. Ele tem oito agentes da Polícia Federal por rodízio tomando conta do Lula. Cem mil por mês de salário. Pelo amor de Deus. Agora, presídio da agrícola, bem-vindo. Bota o cara para ralar. E eu tenho certeza que a grande maioria, voluntariamente, vai querer trabalhar. Até porque ele pode comer algo melhor. Ele pode ter um direito na televisão para ver o seu time de futebol jogar. Eu não sou contra você. Você dá uma televisão em alguns momentos, alguns programas educativos para ele, para ele aprender alguma coisa. E se é recompensado dessa forma, ler um livro a mais. Agora, não pode continuar com os termos aqui, essa questão no Brasil. Inclusive, com auxílio recusão. Muitas vezes o cara matou um cidadão que não pagava a NSS. Mas deixou a mulher com três, quatro, cinco... Sem nada. ...órfãs, sem nada. E o que está preso porque pagava a NSS, a viúva dele tem alguma coisa. Agora, uma coisa que é uma indústria no Brasil. Desculpa aqui, presta atenção numa coisa. Por que é comum o auxílio recusão? Porque, geralmente, o bandido, ele chega lá na planície, né? Chega para o dono do Abirós, que fala, me bota assim na minha carteira aí. Pago os encargos trabalhistas, não quero salário. E bota a carteira no bolso. Para que eu tiver qualquer problema com a polícia, eu sou trabalhador. Agora, quando ele morre, ele morre, ele tem filho com três, quatro mulheres, né? Então, todo mundo começa a ganhar auxílio recusão. E, muitas vezes, o salário é muitíssimo maior do que o outro que trabalha de sol a sol, de segunda a sábado. Tem que buscar a solução para isso. Deputado, essa conversa podia continuar aqui pelo programa todo, mas o nosso tempo está acabando e eu vou finalizar fazendo algumas perguntas. O senhor me responde com uma palavra, combinado? Você manda, mas não pode obrigar eu a responder. Uma palavra. Michel Temer. Deve continuar o mandato dele e entregar para quem democraticamente for eleito. Agora, é um péssimo governo que está ali amarrado no cipuau da corrupção. Uma palavra só. Lula. Eu não quero Lula preso. Quero Lula em cana. Ciro Gomes. Ele consegue desagregar até a si próprio quando está no espelho, mas é uma opção do PT. Talvez nos encontremos no segundo turno. Marina Silva. Realmente, ela tem uma participação ativa fraca durante esses períodos que separam eleições, mas é uma pessoa que tem todo o direito de disputar a eleição. Logicamente, ela não é bem-vinda para o agronegócio, mas vale para ela uma perereca do que 200 milhões de toneladas de produtos agrícolas no Brasil. Alckmin. Eu acho que tudo cansa, né? Aquela fadiga de material. Se a partir do momento que eu não tenho nenhuma prefeitura em São Paulo, não tenho nenhum vereador, nenhum deputado estadual, estou à frente dele nas pesquisas, é sinal que o prazo de validade dele está vencido. Mas é o que está sobrando no PSDB. Álvaro Dias. Tem uma certa fatia no eleitorado, que acredita nele, uma pessoa que tem o seu equilíbrio. Me acusou há pouco tempo de ser desequilibrado e deveria ser submetido a um psiquiatra, porque eu defendia a posse de arma de fogo e o porte para muitas pessoas também. E hoje em dia ele começa a defender as nossas bandeiras. Álvaro Dias também está evoluindo. Meirelles. É o homem que esteve à frente da JBS Friboi por muito tempo. Inclusive empréstimos, lá saíram do BNDES, dado a influência dele. É o homem que está no governo por interesses, que não me entenderam, não é interesse do Brasil. Pode vir, que não passará do primeiro turno com toda a certeza. Então, para finalizar, é esse o Neves? Eu vou ter no segundo turno, até por falta de opção, porque eu nunca me simpatizei com o PSDB, que não tem muita diferença com o PT. Perdeu-se no tempo, perdeu-se da forma de fazer política. Eu espero que a justiça faça a justiça com todos, independente de partido. Muito obrigado, deputado. Prazer ter o senhor aqui no Alerta Super.